De volta com o artigo 5º da Constituição da República, falando agora a respeito da defesa do consumidor, tá? Algo muito importante, sobretudo para aqueles que se preparam para concursos no âmbito do Ministério Público, no âmbito de companhias de energia elétrica, enfim, naquelas funções, naqueles concursos onde naturalmente quem vai ser aprovado no respectivo concurso tem que ter uma preocupação muito grande e muito sólida com o direito do consumidor, tá? É uma questão não muito comum na generalidade dos concursos, tá? Mas no âmbito dos concursos que eu comentei com vocês aqui, vale a pena dar uma olhadinha aí, uma atenção especial para o inciso 32. Por quê? O inciso 32 fala o seguinte, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então percebam que a defesa do consumidor é uma obrigação que o Estado tem, tá? E é um direito garantido a qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil, a qualquer consumidor brasileiro. O que vai efetivar totalmente essa proteção, vamos dizer assim, é o Código de Defesa do Consumidor, uma legislação infraconstitucional. Mas onde que o Código busca, busca, desculpa, né, o seu fundamento em termos de existência? Ora, no artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então é algo fundamental. É importante que se preserve, que se proteja os direitos dos consumidores no Brasil. E aí o Ministério Público vai ter uma atuação destacada, né, o Ministério Público pode entrar, por exemplo, com uma ação civil pública, defendendo aí o direito dos consumidores de uma maneira geral. O Código de Defesa do Consumidor regula ali diversas situações onde o consumidor se encontra protegido, tá? Os juizados especiais no Brasil estão aí, né, atolados de processos relativos aí a causas de consumo, tá? Então a questão é importante, o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor. Vocês vão encontrar dentro do Código de Defesa do Consumidor, em termos práticos de direito constitucional, é importante perceber que existe uma obrigação do Estado em defender, tá, o direito do consumidor. Por isso que nós temos Procon Municipal, Procon Estadual, Procon da Assembleia, né, não existe uma limitação a quem no âmbito do Estado, representando o Estado, venha a promover essa defesa do consumidor. Como eu disse, pode ser o Ministério Público, ingressando com uma ação civil pública, pode ser o Procon de São Paulo, o Procon de Belo Horizonte, o Procon de uma determinada cidade, o Procon Estadual, tá, defesa do consumidor. É uma obrigação, inclusive, de todos os entes federativos, uma competência comum, tá, e não uma competência privativa da União, ou privativa dos municípios, ou até mesmo, né, dos Estados. Lembrem-se que é uma competência comum lá na parte referente à organização do Estado e à repartição de competências, né, no âmbito da organização do Estado. A gente, inclusive, vai perceber isso, ok? Bem, questão simples, né, a questão não muito cobrada, como eu disse, mas o pessoal que estuda aí pro Ministério Público, o pessoal que estuda aí para as distribuidoras, né, de energia elétrica, CEMIG, CELESC e tantas outras existentes aí, Brasil afora, deve ter um pouquinho de cuidado com relação ao direito do consumidor. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar de algo muito importante para os concursos de hoje em dia. Nós vamos falar a respeito de acesso à informação. Lembrem-se, tivemos aí a aprovação da Lei de Acesso à Informação, mas o direito ao acesso à informação, ele já está garantido no artigo 5º da Constituição da República.